Eu quero ouvir o outro coro bem legal agora Você A Você Está Pra ficar Vocês estão no meu coração pra sempre Eu fotografei você dentro do meu coração Pra felicidade estar, não apenas a ilusão Vivendo uma vida assim, eu pra você, você pra mim Uma união de amor, abençoada no Senhor Você Amor Você Amor No meu coração Você Está Você Está Dentro de mim Pra ficar Eu fotografei você dentro do meu coração Pra felicidade estar, não apenas a ilusão Vivendo uma vida assim, eu pra você, você pra mim Uma união de amor, abençoada no Senhor Você Amor Você Amor Você é a cor No meu coração Você Está Você Está Dentro de mim Pra ficar Pra Sempre Você A A A A A A Oh, oh, oh Oh, 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 oh Amor Ficou gravado no meu coração Você está Você está Dentro de mim Pra ficar Yeah Yeah Pra sempre Pra sempre, Laís Yeah 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 Yeah